Você pisca e a pessoa continua o vlog Olha meu amor aqui Aproveitando o horário de almoço dele Pra correr na farmácia Acabou o leite do Arthur, só tem pra tipo Meia mamadeira E aí eu falei pra ele, corre pra dar tempo Da gente ir lá, né Porque eu gosto de coelho E vocês vão me perguntar Se ele não mama mais no peito Mama, só que durante o dia agora Eu tô dando fórmula, né Porque eu saio bastante também, né Às vezes pra fazer algum trabalho Então eu tô dando fórmula durante o dia E peititos durante a noite Então bora Porque uma hora de almoço passa voando, né Parece que quando a gente precisa Esperar uma hora pra fazer alguma coisa É um parto, né Mas quando é pra rodar a hora, vai voando Então bora comprar o leitinho do Tutu Cheguei Comer o leitinho, ele toma esse, gente Shopping tá R$1002, tá Paguei R$42,00 na farmácia Tô cansada Que correria, gente Uma hora passa tão rápido, né Falar nisso, ele já vai voltar a trabalhar E aí vocês vão me perguntar Cara, você não dirige? Eu dirijo, gente Dirijo Inclusive, preciso até renovar minha carteira Agora, mês que vem O grande problema é que a gente tinha um carro manual E a gente trocou pra um automático E eu ainda tô pegando o jeitinho, sabe? Então, assim, essas saídas rápidas Assim, de, tipo, rapidinho Tirar o carro da garagem Resolver rapidinho e voltar Aí eu preferi que ele fosse comigo Mas eu tô, né Tô melhorando, tô melhorando E é isso Bora continuar esse vlog Porque tem Cozinha pra arrumar Sala pra ajeitar Quero colocar meu tapete novo, gente Minhas capas de almofadas novas Ai, que ansiedade Mas primeiro, antes de tudo Vou dar um banho no Arthurzinho Né, ele ficou com o Kai e a Karina Rapidinho pra ir lá E agora eu vou dar banho nele Pra ver se, né Ele vai acalmando aí Pro descansinho dele da tarde Que essa hora ele já começa Passar a mão na orelha e querer dormir Então, bora lá Não, bora lá Vamos lá. 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 Olha quem tomou banho. Quem tá lindão de dinossauro. Oh, meu Deus. Ixi, já bagulçou todo o cabelo. O que é isso, Brasil? Olha lá. Elas tão vendo tudo você gritar. Quem vai dormir agora? Quem vai dormir o soninho da tarde? Olha a pepeta. Olha a pepeta. Olha a pepeta. Olha a pepeta. O que é isso? Aprendeu a gritar? Aprendeu a gritar? Agora tá aqui, todo gritante, ó. Agora eu vou dormir, tá, gente? Eu vou dormir pra mamãe continuar. Eu gosto assim, gente. Depois do almoço, aí ele toma um banho, aí ele dorme bem. Ele dorme um sonão bem comprido. E aí... Não, não pode pegar lá. E aí quando ele acorda à tarde, eu quero já estar... Sabe, todo dia, eu tento ao máximo deixar tudo pronto. Aí eu tiro um tempo pra brincar com ele. Aí põe o tapete, jogo os brinquedos no chão. Então o finzinho da tarde, assim, que ele tá bem elétrico. Aí eu deixo pra brincar com ele. E é isso. Bom, gente, o Arthurzinho já dormiu. Tá chovendo lá fora? Voltou a chover. Amanheceu hoje chovendo. Aí parou, agora voltou. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpadinha aqui por cima, né? Porque tá só empoeirado, né, gente? Como o Arthur tá muito no chão, não dá pra brincar com a higiene de forma nenhuma. Aí eu vou tirar esse tapete, que eu coloquei só o provisório. Depois que a Silvia limpou. Pra poder colocar o que eu quero colocar mesmo, né? Meu tapete, minhas capas de almofada. Aí eu tinha colocado esse, agora eu vou tirar, vou pôr pra lavar, ó. Ele é bem molinho, ó, tá vendo, ó? Ele é lá da Niase. Eu vou pôr na máquina mesmo. E ele seca. Mesmo que tá chovendo, eu vou pôr pra lavar, porque ele seca só no ventinho. Eu vou dar uma aspirada aqui, uma ajeitada. E bora. Porque a tarde só começou. E bora que bora. Stumblin' out of bed And I still got you in my head From all those pretty words you said It's like I'm wasted Every time I see your face I'm losing track of time and space I don't know where I am It's like I'm wasted And I won't waste it And I promise that I And I promise that I I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you in my head I will follow you wherever I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind I will follow you in my head I will follow you wherever And I will follow you in my head And I will follow you in my head And I will always And I will follow you in my head aqui, tá? Recebi esse e um branquinho, aí eu usei o outro, né? Fiz um vídeo, inclusive já tá aqui no canal, um vídeo muito legal. E agora, vou colocar esse aqui e vou colocar com almofadas coloridas, porque da última vez eu coloquei com almofada preta e branca. Eu falei pra vocês que quer fazer uma decoração com almofada colorida? Então, vou colocar. A medida do meu é 1,32 por 2. Ó, ele também tem esse antiderrapante, tá vendo, ó? E olha que lindo, gente, ai! Eu tinha um sonho de ter um tapete desse, gente, de chevron, mas do bom, sabe? Aquele que você faz assim, ó, põe na máquina, põe pra secar e já era. Então é esse. Tem cupom de desconto lá da Casas Franklin, vou deixar aqui no box de informações, vou deixar o Instagram deles, tudo certinho, site tudo bonitinho, pra você ir lá e já garantir com desconto, usando o cupom Kadecora pra garantir o seu desconto, tá bom? Então, bora colocar o tapete. Vem! Olha, gente, que lindo! Vou levar vocês mais pra perto depois. No outro vídeo, uma seguidora me disse que o meu tapete tava muito pequeno pra minha sala. Mas o que acontece, gente? A metragem máxima de largura desse tapete é 1,32, tá? O que aumenta dele é o comprimento, que é 1,32 por 2 ou por 2,5. Então, essa é a metragem maior e minha sala, ela tem uma metragem maior do que de repente hoje é padrão das salas, né? Porque geralmente sala de apartamento elas são mais estreitinhas e aí ele fica um pouco embaixo do sofá, um pouco embaixo do rack, mas a minha sala é um pouco maior e aí eu não posso deixar de usar o tapete, né? Então eu tentei centralizar ele ali pra ficar bonitão, assim, no meio e eu tô apaixonada, gente, apaixonada. E agora eu vou ajeitar ali a cadeira, né? O brinquedo do Arthur, que não pode faltar. e aí eu vou colocar as almofadas coloridas. Vamos ver como vai ficar? Pronto, pessoal! Sala limpinha e redecorada. O que que eu fiz? Eu prometi pra vocês que no próximo vídeo que eu trocasse de tapete, eu ia colocar um tapete neutro, né? Que é esse aqui de Chevron, mas que eu usaria almofadas coloridas, né? Porque da última vez ficou tudo muito P&B, né? Mas ficou lindo, eu amei. E aí, como eu prometi colocar almofadas coloridas, dessa vez eu coloquei essas lindas aqui que eu recebi lá da Preg Martelo, eu já mostrei pra vocês também. Tem cupom de desconto, tá? Eu vou deixar aqui no box de informações, porque vale super a pena, ó. É um quarteto, tá vendo, ó? E aí, essa aqui que tem mais branquinho, eu coloquei aqui. E essas que estão mais com preto e amarelo, eu deixei aqui. E essa de nó é lá da Lojão Dois Irmãos, tá? Sempre posto ela lá no Instagram também. E aí, ficou assim, ó. Os quadros permaneciam mesmo, né? Porque eu tô apaixonada por esses quadros. Também tem cupom de desconto, gente. Eu vou deixar aí pra vocês o box de informações. Eu amo deixar os cupons de desconto, porque aí vocês aproveitam também as promoções, porque eu adoro cupom de desconto, gente. Sou dessas! E aí, aqui, ó. Coloquei ele. Olha como ficou lindo, gente. Brinquedo da Arthur, porque não pode faltar, né? O restante eu joguei tudo aqui dentro do cercadinho dele, ó. Tá cheio de brinquedo aqui, né? Aí, quando ele acordar, já vi. Isso aqui vai tudo pro chão. Aí, eu tenho que forrar o tapetinho dele, né? Pra ficar mais fofinho. E aí, conserva esse aqui também mais limpinho, né? Porque senão, daqui a pouco tá pretinho. E é isso, gente. Olha que delícia. Tá tudo tão cheiroso. Ó, uma limpadinha só que dá, já faz diferença, né? E aqui, ó. Na mesa, aí, eu deixei os que estavam mesmo. Esse, essa duplinha de passarinho, que também é lá da Lujão dos Irmãos. Aí, deixei esse vasinho preto, com esses galinhos aí, que são artificiais, de suculenta. E é isso, gente, ó. Já deu um super ar de limpeza. E casa cheirosa, né? Agora, partiu. Dá um jeito na cozinha. Porque, geralmente, quem lava a louça da cozinha, a louça do almoço, é a Karina. Mas, hoje, veio uma amiguinha dela brincar com ela. Aí, eu falei, não, deixa que eu lavo. E aí, eu vou lavar e vou dar um jeito lá na baguncinha da cozinha. Bora lá. Bom, gente. Depois do almoço, o que nos resta é o quê? Uma pia cheia de louça. Mas, tá vendo, ó? Restou só a louça mesmo do almoço. E essa panela aqui, que tinha um pouquinho de arroz na geladeira, já esvaziei. Aí, tem aqui o fogão, né? Que tá... Vou deixar aqui nas panelas, porque aí já vai pra janta, né, gente? Já deixei tudo pronto. Ali tem as mamadeiras do Arthur, que eu esterilizei. E é isso. Bora lavar essa louça. Aí, vou dar uma passadinha de imopa aqui no chão, ó. Piso claro é terrível, né? Qualquer coisinha suja, qualquer coisinha mostra. Mas, eu ainda prefiro piso claro. Né? Um dia, quando eu for pra uma casa maior e bem mais bonita, eu vou querer que pise todo clarinho, né? Porque fica mais bonito, né? Fica mais amplo o ambiente, mesmo que dê trabalho. Mas, bora lavar louça, porque o futuro a Deus pertence, mas o presente, ó, tem louça pra lavar. Então, bora. Música Música It doesn't feel like home, like home Home, feel like home A faded mind, so we stay blind Home We got a tendency to fading out Underwater Underwater Yeah, are we losing touch? Are we falling? And if I would lie yesterday It wouldn't feel the same I won't lie No, honestly It doesn't feel like home, like home The city's a one that Home, feel like home A faded mind, so we stay blind Oh, oh, oh The city's a one Oh, oh, oh Oh, oh The city's a one, they're going to stay The city's a one rest Oh, oh The city's a one, it doesn't feel like home Olha quem acordou, mamãe. Quem acordou do Joninho? Quem acordou? Ih, bagunceiro. Isso é bagunceiro? Ih, filho. Oi. Tudo bem? Você tá assistindo o Bita? Pra mamãe terminar? Mamãe terminou. Ele quer pegar a cordinha da câmera, ó. Não, senhor. Bagunceiro da mãe. É bagunceiro da mãe. É um bagunceiro. Que zona é essa dentro do seu cantinho aí? É cobertor, é brinquedo. Ele vai puxando tudo lá pra dentro, gente. Seu bagunceiro. Vai cortar esses cabelos, né? Já marcamos pra cortar o cabelo no salão todo lindo. Eita, Deus. Vai ficar um gato. Eita, tá nervoso por quê? Ó a mochinha ficando vermelha. Olha, olha, olha. Que foi, Kuki? Que foi, Kuki? Kuki tá aqui, gente. Vocês perguntam dele? A gente mandou tosar o pelinho dele. Tá bem cabeludo. Tá aqui. Bagunceiro. No cobertorzinho dele, né, Kuki? E daí, Kuki? Que foi? Que cara é essa? Hein, Kuki? Que cara é essa? Ó lá o Arthur, ó. Ó lá o Arthur, Kuki. Ó lá o Arthur, Kuki. Kuki tá aqui deitado. Bom, gente, aqui na cozinha, eu já terminei tudo, né? Deixei as panelas aqui, porque já são quatro e pouco da tarde, gente. Daqui a pouco a gente já vai jantar. Tá tudo limpinho. Minha garrafinha de água onde eu vou, eu carrego, ó. Tomando toda hora. E aí, eu já preparei uma coisa aqui pra fazer, umas coisinhas pra fazer um bolo. Já derreti aqui uma margarina, né? Vou fazer um bolo desses assim. De pacotinho, de milho, né? Aqui no banheiro, gente, eu dei só uma limpadinha por cima. Nem mostrei pra vocês que ele já tinha cortado. Então, tem que ser rápido, né? Mas eu quero lavar ele amanhã. Tá vendo? Mas tá tão cheiroso com a minha misturinha, sabe? Que eu limpo essa aqui, ó. Eu já deixo aqui, ó. E aí, já lavei o vaso. Limpei aqui a pia, ó. Tá tudo limpinho. Limpei o espelho. E agora, eu vou fazer aqui o bolo. Pra gente tomar um café, né? Pro marido tirar um tempinho ali. E a gente tomar um cafezinho da tarde. E é isso, gente. Como eu tô segurando aqui a câmera, eu vou pôr ela no tripé pra bater aqui o bolo. Mas é simples, tá? Vem as instruções aqui atrás. Acredito que vocês conheçam, né? E é prático e rápido. Eu derreto assim a margarina, porque eu acho que fica mais fácil. Antes eu bati na batedeira, mas aí faz uma sujeira, né? Pra que tanta louça? E bora lá. E aí, já lavei o vaso. E aí, já lavei o vaso. E aí, já lavei o vaso. Quando o bolo fica pronto, temos o quê? Uma criança fazendo bagunça, ó. Arthur, o que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Tá fazendo bagunça? É, bagunça. Onde você vai? Hein? Continue. Continue. Tá ali assistindo, ó. Cocó-ricó, cocó-ricó do tempo desse aqui, ó. Né, filho? Não sei de nada. Sei de nada que você não lembra, mas você tá assistindo dois dias. Você lembra? Eita, filho. Quase que ele cai ali. É, você caiu. Você lembra, filho? Um pouquinho. Um pouquinho? É, cocó-ricó do tempo do mano. É, tá aqui, ó. Você colocou a almofada no chão, Arthur? Ó, ó a foto, ó. Arthur, o que você tá fazendo aí? Hum, subindo um cheirinho de bolo. Ai, Deus. Pensa uma pessoa que está moída. Este vlog não começou agora à tarde. Ele começou de manhã. Por isso que eu já estou, assim, com essa cara de desgranhada de quem tá gravando desde cedo, né? Posso falar ou você vai ficar fazendo musiquinha aí? Ah, o controle, ó. Não, vai pegar o controle, não. Zezinho. Ó, pra pegar o controle, ó. Pega aí, filho. O que ele tá pegando aí? Meu celular, né? Rapaz! Rapaz! Zé do controle! Você vai entrar atrás de mim agora? Ó lá o Cocoricó. Ó lá. Ó lá, ó lá. Viu? Ó lá. É! É, ó lá. Cocoricó. É? Vai cortar os cabelos? Vai ficar lindo? Vai? Vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio? Ó lá, mundo, Bita! E é isso, gente. Esperando o bolo ficar pronto. Acho que eu vou encerrar esse vlog, porque o bolo vai ficar pronto. Eu vou só fazer um cafezinho, a gente vai tomar um café. Nada de mais, porque eu ainda quero editar a primeira parte desse vídeo pra colocar amanhã já. Já, já, já. Vamos, né, cara? Quer ajudar, hein? Toma. E é isso, meus amores. Eu vou encerrando esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente normal, gente da gente, como eu e você, se inscreve no canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Sim, pela fé, já estou vendo 100 mil inscritos e uma plaquinha ali, ó. Uma plaquinha de 100 mil aqui, em nome de Jesus. Acompanha também no Instagram, gente, porque lá no Instagram eu vou postar toda essa decoração, detalhe por detalhe, de onde é tudo certinho, tá bom? Dá pra ver. E é isso. Diga tchau, Arthur. Diga tchau. Fala tchau, gente. Não esqueça o like do amor, tá bom? Fiquem com Deus. Dá tchau, filho. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau